Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORES, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. É a segunda fase, hein? Agora o bicho pega! Quem será o campeão que vai levar mil reais em premiação? Joga a mão pro alto! Os caras gritam eu aqui do lado, tá ligado? Quem vai ganhar? Aê! Joga a mão pra cima! Quem quer dinheiro? Quem não levanta a mão, o Moita vai assustar de madrugada, hein? Você pode ser o Ghost. O que eu quero é o Fantasma, só que sabe tá em evidência. Só que tem que dizer que na minha alma não tem maldade, Não adianta usar o olhar da penitência Então sabe que por aparência eu não tô vivendo Pelo contrário que é a essência de rap, pô Então não adianta cê tentar na batalha Bota a postura de homem se por dentro é moleque, pô Eu já entendi o que acontece, mano Sabe que agora aqui eu me concentro No seu casaco eu tenho uma caveira externa Só que eu vou te deixar a caveira por dentro Sabe que agora no momento eu tô fazendo a minha rima E você tem que acatar Depois do seu bicho fantasma Você é Alice Negra, mas a parede não vai atravessar Sabe que agora aqui a minha rima é muito rara Então não compara, cara Na parede eu vou espregar a porra da sua cara Não vai deixar não! Não vai deixar não! É tipo o trap Esse cara aqui na batalha Ele é pibete Niba repetida que é da alta batalha Já que é repetida eu escuto essa 777777 Vou matando porque se é pivete Sabe mano que eu vou até matando Que isso é rap mano e eu nem sou o Felipe Vete Você fala logo da caveira Sabe sem besteira, que é você o pescoço Nem sou uma caveira, aqui é sem pesteira Você tentou ganhar, ah só que aqui já tá osso Mano você logo tenta vir pra alta e de frente Mano sabe que é que eu vou no improvisado Chama o cochilogo de outro, que é um fantasma Porque nessa batalha agora você é atropelado Sinceramente mano atravessar a parede pode crer Sinceramente né meu mano agora eu vou explicar pra você Logo no hélice negra tá mais pra vampira Eu vou no proceder, eu ia tentar sugar sua força Mas você não tem nenhum poder Barulho por as rimas do NÃO COST Eita plateinha, plateinha deliciosa Mano vocês almoçaram hoje família, vocês almoçaram hoje, tá suave? E aí tem um pastel ali na feira mano De verdade, escolhe um só mano Escolhe um só e grita Barulho por as rimas do NÃO COST 1 a 0 GOST Recomece filhão Aê só vai levantar a mão pra cima Quem não levanta? Não, só vai levantar a mão pra cima Não, só vai levantar a mão pra cima Batista ata Oh, 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 oh Ya, 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 ya Boto pra quebrar você aqui no PCT Boto pra acabar aqui logo com você Porque você tá cabusa logo da sua app Aqui é sua favela, aqui é sua app Mano, agora quebra esse moleque que já tá na track Eu já quebro seu osso Porque rimando no beat de trap E agora certeza eu quebro seu pescoço Esse é o Neo, eu sou cruel Mano, agora você é moleque Confia as tranças do Travis Scott E não consegue encaixar no beat de trap E aí, sabe que eu tenho essência Boto pra acabar com você que tem demência Boto que eu encaixo nessa base de trap Eu chamo até a base, matar o MC é consequência E aí, você é um cuzão, por isso que meu mano Você não encaixa Você só encaixa em um caixão Porque sua ideia no beat do K aí encaixa Você é um otário, sinceramente Nessa fase não passa Goste logo aqui te arregaça Então daqui sai fora, melhor meter marcha E aí, e aí, Neo, e aí, Neo Joga lá pro alto Quem quer ver a resposta boa Mano, esse MC é muito fraco Espírito é opaco, por isso eu esmago Não encaixa no beat de trap Igual Travis Scott Sou brasileiro, é igual cachorro magro Tá ligado, mano? Sabe que agora eu mato esse MC Seu talento a plateia não vi Então quem sabe Se ela vir Então vem Mano, sabe que eu te mato E aqui eu me demonstro Já que é cachorro magro nesse beat Sabe que hoje eu tô mordendo Tipo um monstro Cê falou que eu sou moleque Que eu não encaixo no beat de trap Não sou Travis Scott Kendrick Lama Nasci pra poder revolucionar o rap Cê falou que a Rema é repetida pra caralho Mano, sabe que agora na batida Eu tô fazendo novidade Só que cê falou que é o motoqueiro fantasma Porra, isso nem é clichê Que puta novidade Vamo lá, vamo lá, vamo lá Yuri, peça Aê Barulho para quem curtiu as rimas do Ghost Barulho para as rimas do Neo Cês tão de brincadeira comigo, hein, mano Na moral mesmo, hein, meu Cê é louco Começar a dar bolorô aqui com a moto Vem todo mundo Vá atropelar uns 10, hein, meu Aê Nossa Eu nem tenho moto, hein, Guzana GTA Aê Mãos para Ghost Mãos para Ghost É pra acabar com o bagulho, tá ligado Boa, só o visual Deixa eu ver aqui atrás Todo mundo tranquilo Aê Mãos para Neo Nel, MC Neo, MC Vai ter que contar, Bob Cê conta pro Neo Ou conta pro Ghost Vai, eu conto pro Neo Terceiro 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 Vai começar Vai começar Versus Bell Ghost Começa Terceiro Round Joga Mão pro alto Quem quer ver o round Tá com o bloco Nossa Alô Alô Pera aí, pera aí Sai Vai morrer Vai matar Vai morrer Vai matar Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai matar Vai bater 攻枕 ni ъ É o cubo papel, só a DNA é perfect Eu não sou o Tres, mas encaixo no pão Tô voando lá, aqui é Butterfly Effect Você não aguenta comigo falar de cachorro, mago e paga um pau Que você não passava a outra fase, então pra esse MC aqui é tchau Pra esse MC aqui é tchau, eu entendi, só que você cheira pó Você falou que a Butterfly Effect, só que eu mato tudo e teus amigos É o efeito dominó Vamos ver se você consegue, mano, sabe que eu tenho certeza Quando eu fico a coroa, tô com cerveja e dominó jogando na mesa Pra quem assistiu um filme, sabe que agora acaba ele é o disco Porque você vem pra ser efeito dominó Porque você não me dá o seu efeito Deadpool Você não pega referência, sinceramente, agora que você não manda bem Depois do outro road você quis me atacar E eu quero ver se você manja do X-Man Eu não manjo do X-Man, só que eu nem te considero um amigo Você é Deadpool, então eu sou Thanos A morte traiu você comigo Você é comigo, mano, tá ligado que agora eu te maço a moral Mas se fuder arrombando, eu corto tua cabeça, tudo é imortal Yeah, sou imortal, maldição Sinceramente, meu mano, aqui eu tô no conteúdo Sinceramente, meu mano, agora eu vou acabando com esse MC E a certeza que fica mudo Sinceramente, mano, ponto pra capa, coelho no ferro Você é o Thanos com a mão, não falar se ferrou Porque eu sou um homem de ferro Você é um homem de ferro, ah, só que você é imoral Agora eu vou te perguntar uma parada Quem morreu com Glória e quem morreu que é inútil lá no final Pô, na moral, você tá ligado que agora eu sou vagabundo Eu sou Thanos, o vilano interpretado Mas a minha filosofia também era mudar o mundo Também era mudar o mundo Sinceramente, mano, sinceramente, pode ir pra meu mano E agora logo eu vou quebando o MC MC Que agora eu tenho certeza que você é um pé de pano Sabe por quê? Mano, nessa batalha você já tá feio Você tinha as intenções de mudar o mundo Mas o inferno de boas intenções já tá cheio O inferno de boas intenções já tá cheio Você é receio, eu te maço nessa guerra O inferno de boas intenções já tá cheio Então eu vou fazer o céu descer pra terra Tá ligado, mano? Na verdade, esse território aqui é o Xiu Você tá pensando que a guerra é igual o Vietnã? Eu vou mudar o amanhã, essa porra ainda é Brasil Vamos pra essa batalha, família! Essa é aquela hora que você tá com aquele aparelhinho na mão no programa de Civil Santos E volta pra um só Ah, moleque! Muito louco, né? Ai, 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 ai Só que não Bora lá, mamiseira! Barulho para as rimas do Golce! Meu! Conferindo De novo, de novo? Golce! Meu! Mão, mão, põe de mão, põe de mão Mãos para o Golce, vamos lá Mãos para o Neo, vamos lá Quer contar? Conta agora você, Yuri E pro Mão, e pro Par Não, não, agora é você, velho Mãos para o Golce, família Só quem gostou das rimas do Golce É quem, é o Golce? Golce, Golce Mãos para o Golce, levanta a mão que ele ganhou então Neo, ganhou? Neo! Próxima fase, palmas para o Golce, família! Carcidas aí De um a seis, fala aí Tchau! 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 Tchau!